Mais um episódio da Combate League do Sol A Scarlet Busticeira está de volta Vamos ver a Scarlet contra o Lobinho Lobinho da paz Lá vem ali, olha a flechada, já veio no jump o Lobinho D4 Aí ali no 1, 2, 4, não fez o flawless block Conseguiu o overhead com o launcher, já tive que quebrar Traz 4, grab Ali a Scarlet já faz ali o Terco, opa, tomou um led da Scarlet 2, 1, 2, vai vir a madeira, 4 e ebulição Nossa, o que eu fiz ali? O que aconteceu, Ed Ball? Olha aí o Lobinho 1, 2, 4 Não conseguiu tancar, olha o tamanho, Ed Olha o tamanho da musa Lá vem o Lobinho Olha o Lobinho faz ali o combo 3x23 Já levantei no D2 Tentei ali, o crushing blow Não pegou Scarlet Levantou no D2 de novo, está no buchicho a Scarlet Olha lá, ele vai tomar o parry, quer ver? Olha aí, não tomou o parry, foi esperto Vem o low Olha o low, bateu na Scarlet Aí transição, tomou O roll Quebrou Outra vez o if punish 4 ebulição Às vezes você faz o 4x4 Olha aí, não tomou o parry também Não quer tomar o parry Aí é meme Entregou a paçaca 1x0 para a Scarlet Vamos para a próxima luta E na outra luta, o Lobinho voltou de novo Vamos ver como ele vai jogar agora Scarlet do buchicho já está pronta F4, 3 Faz ali o 1, 1, 2 Conseguiu o grab Hum, falha de fuga já Olha aí, tomei o overhead Outra vez overhead Scarlet virou meme Aí não, Scarlet Que isso? Olha o dano 380 E o boneco Tem gente que fala que é fraco ainda Nightwolf é um boneco subestimado, mano Muita gente aí Pensa que ele é fraco É nada Bonecaço É justo Olha aí Deu um Deu quatro Vai ali Olha a Scarlet Hum Fui cavalo Tomei o simbato 1, 2 Já está salgando o Lobinho O riacho molhado já está salgando Meu Deus Aí não, cavalo Fez cavalece Fez cavalece Olha o teleporte Deu um Ali dá para parar A string no 1, 2 Olha Scarlet Nossa Ele tentou usar a interação Errei Com o cavalo Fiz ali O venha cá Vou tentar o grab Veio falha de fuga Se tomar o próximo grab Vai de vez Foi esperto Parou no D1 Foi de vez Tomou o rasgabuxo Empata Tudo igual Olha o tamanho Ed Tudo igual Vamos ver Vamos ver o sanguinho Scarlet virou Injustice 3 Olha o Scarlet Sanguinho de novo Opa Veio o olé Nossa Treguei a paçoca Ele puniu com D1 Ele podia ter Nossa Tentou agarrar E foi cavalo 3, 4 Aí ele faz ali Dá para dar para o Lesblock Isso aqui é meio estranho Se você errar Você vai de vez No crushing blow 1, 1 De novo Parei a string dele Vocês não sabiam Dá para parar Essa string aí Não tomar esses staggers Do Nightwolf Olha aí o médio O cara não tomou o parry Mano Meu Deus Ed Não toma parry o cara Nossa Que cavalice que eu fui fazer Quebrei a toa Tentei a nó Errei Foi o F2 Levantou Nossa Não saiu Meu Deus Olha esse put Edbull Intancável Mano Não saiu Ebulição Mano Estava com a vitória Ganha É de cavalo Vamos para a próxima luta Quem Deus vai chamar E aí na luta decisiva Tivemos que Chamar Ele Né Quem será Será que é o Deus Não Um soldado Soldado buchiche Para resolver Ele que é mó Bom contra Nightwolf Já toma ali o carinho Vem a capa Faz a posição letal Melou ali D1 D4 Meu Deus do céu Quebrei igual um cavalo E tomei A voada do Marcelinho Carioca Errou Tomou Fipunish Vem a cifrada Acabei errando Oh input Do Edbull Mano Tá intancável Esses inputs Nossa Boa leitura Fui cavalo Tentei agarrar D4 Tentei um D2 Tomou E o Fipunish Foi de base Primeiro Preguinho Para o soldado Do buchiche Tem mais luta ainda Vocês vão ver A outra luta Meu Deus Vai ser ptk Olha Vai tomar o meme Não tomou Quem tomou Fui eu Vai tomar sim Vai tomar sim Vem o carinho Olha aí A cifrada Frente 2 Cifrada Fiz diferente O combo Ó Que combal 578 de dano Aprender a jogar De spawn Tem aí No canal Galera E com essa Variação E o spawn Manda O Hayashi Molhado de base Vamos para a próxima luta E não é KL do sol Sim A quitanda Né Aquela Quitanda Zuner Vamos ver Olha Quitanda Xunli Do street 6 Já pulou para trás É meio osso D4 Leque Leque Olha o jump Vai tentando abrir a defesa Leque duplo Olha o spawn Faz ali a posição letal Tomou ali a capa Vai para o canto Olha Não saiu nada De bully Sem put Meu Jesus Mano Meu Deus Olha aí Abriu a defesa Não deu Curtin blow Spawn combo Veito Do head Boom Olha o jump Cuidado com o abraço Cuidado com o abraço Nossa Fui cavalo Boa jogada Ó Vou tomar Madeira Fui cavalo 311 Nossa O que eu fui fazer Leque duplo E fez o leque De novo Aquele leque Não salga Confia Não salga Spawn já está no sal Certeza 10k 10k Confia Olha lá Eu pulo Ou é pulo Ou é leque Nossa Boa jogada Enganou Spawn Pulou JD Soltou Nossa O spawn Vai virando meme Quebrou Não vai dar nem pro cheiro Essa quitana vai dar trabalho pro spawn O spawn Tá dormindo em serviço Opa Será Será que acordou Vamos ver o soldado Ai já lia o dano Olha a quitana Nossa Que cabalei pulou ali O spawn Com o H Meu Deus Ele deu o roubo pra trás Veio a bundada 3 4 Chifrada Cantou Car 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 Vai matar Vai 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 de vez Que tanda Spawn Acordou Parece Olha o motaraço Ali no meio Só esperando pra ser jogado O que de corno Vamos ver Vamos ver Joga o que de corno Que é GG Fiz a posição letal Ele já tá esperto Ali na posição letal Nossa Tentei um antiaéreo Errei Abriu a defesa Vem a madeira Não tô entendendo Porque o cara não quebra Faz ali O leque low Vem o grab Fez o grab Da Edna Outro leque Agora Nossa Não confirmei De novo Passo ali O 3 4 Chifrada Frente 2 Fantasma Vem o grab De base Spawn Tá com o ar Feliz Se perder Memes Meu Deus Vai vir a próxima Que ele vai pegar Se ele perder Né Será que eu entreguei A paçoca Olá Que cabalice é essa Spawn Meu Deus Nossa Perdeu Perdeu Não Não vai matar Não Não vai matar Pum Segura 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 Busta Spawn Segura Confia Faça pelo instituto Bem ajoelhada É plus É plus Almozeiro próximo Irmãzinha Da Kitana Meu Deus Será que vai se unir Será Enquanto o Spawn Foi bem Contra a Kitana Pensei que Ia perder D2 Já tá no gostice Já tá salgadaço Entregou a paçoca Fica emocionado Aí entrega a paçoca Vem o Leque Vem o O size Ali da Milena É um size Mesmo Que dá um sal Essa magia Uma das melhores Tem né Vem o frente 4-3 Amplifica E vai pra trás Jump Frente 1 Fez ali O comando de grab alto Tomou Olha aí Tá no canto Aí o Spawn gosta Bom E foi parte do Spawn Se tomar o meme É meme Não O Spawn não fez o meme Plus É plus Carra Ele conseguiu ainda ir pra trás Deu um Deu um Nossa Vai ali no médio Ele faz o poke E o Spawn tá perdido Nossa Se perder é meme Levanta no fatal blow Vai Confia Confia Entregou a paçoca O cara Vocês podem ver Que o cara Não queria fazer Essa interação Olha essa interação Edbull Meu Deus O cavalo O cara Eu quero ver Essa interação No MK12 Se vai ter Pelo amor de Deus Os inputs Tá Uma pega Fora as interação Você quer fazer uma coisa Ou sai a interação Ou sai o input Da zona Olha aí O Spawn já teve que quebrar Vem o Sizer Spawn não zonei O Spawn quer encostar Nossa Que cavalo O Spawn Plus Quase tomou o Crouching Blow É ali o Plasma Quatro cifrada Que o Dynavision Veio Quem será que é o Que o Bunel Com o Apertador Checks Né Jesus Olha o tanto de D1 Que ele vai dar Nós é a Frost Já tomou ali Levantou no cima 3 Frente 4 D1 Tentando espaçamento Meu Deus Pegou mais longe Que o Negói da Frost Faz ali o Gacha 274 de Dan Errou Também não confirmei nada Fui cavalo Meu Deus Olha esses inputs Entregou a paçoca Vem a giroleta Deu um Giroleta Cantou de novo Tenho que usar mais o congelamento Que eu tô virando Meu cara vai virar o O cabeça branca Olha o confirme Encorra 346 de dano Com a Frost Dá pra ter dado Mais dano ali Do que um D2 Deixado o cara No canto É o que Tá bom 340 E começou a tomar o meme E começou a salgar E virou meme Ah não Aí é meme Tomou 4 Olha aí Pensei que ele ia vir No bombadão ali O cara tomou 4 As antes da Frost Mano Vem a giroleta Olha o jump Tomou o low 2 2 Cabeçada Olha aí a Frost Vem um tapão no chão Agora Agora Ele tá defendendo Meu Deus Tentou Tentou o bombadão Não Meu filho É alto E agora Será que ele vai apertar Será que ele vai apertar Puck Agora Olha só Como que é Intancável Essa luta Olha só Como é Intancável Essa luta Tomou 1x0 Quase tomou ali A cabeçada Opa Virou meme Acabei errando Levantou no cima 3 Olha o Jack Oxe O que ele tá fazendo ali Olha o jump Fez o trás 2 Vai tentando ali Abriu a defesa Veio o congelamento Nem pulei Pra não errar o combo Minha Frost tá duvidosa Frente 2 300 de dano Olha aí O que ele fez ali D4 D3 D1 Por enquanto Só eu que tô apertando D1 Eu tô falando raro Mas só eu que tô apertando D1 Vocês já vão entender Olha aí o overhead Vem o cocão Vem o trás 2 Nossa Tomou o nananeném Fui cavalo E tentei a nó E me lasquei Me lasquei agora Vamos ver agora Vamos ver agora Acho que é nesse Que ele canta o D1 Ultimate Vamos ver Olha aí o tapão veio Outra vez o tapão Granada Tomou o rasante Frente 2 Frente 3 3 Bombadão Deu um Nossa Acabei errando ali Ele levantou o bombadão Meu Deus do céu Ih Virei mesmo Vou tomar o cocão Abri o chifre da Frost Levantei no sal No D2 Nossa Tregou a paçoca Eu não confirmei Devia ter usado congelamento Não fiz D3 D4 Olha aí Olha aí Olha isso 2D1 Meu Deus do céu E matou a Frost E matou a Frost E a traição total do movimento Chamamos ele né Ele que tá com sorte hoje Vamos ver Se ele vai tancar Spawn Soldado do Brutinho Foi chamado Vamos ver Já pulou pra trás O Jax Olha a joelhada Meu Deus do céu A granada pegou Na voada do Spawn Errou 3, 4 Chifrada Olha aí Deu um Fez o bombado Tentei pegar ali Opa Tomou Overhead Tentou D1 de novo Dá mais poke Jackson agora Dá mais poke Isso Confia que pega no Spawn Confia Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Hum Foi cavalo Olha o Spawn Vai tentar o meme Conseguiu de novo Conseguiu o meme de novo Frente 2 Fantasma Tentou Tupou Perdeu a linha O Jax Vai de beijo Jax Flores Ito Olha que bucice Esse Spawn Não dá Não dá não Spawn Vai ser banido E vamos ficar por aqui Galera Mais um vídeo Da Combate League Do Sal E tem um monte De episódio novo E fui